Algumas ruas de Cascavel vão passar por melhorias e mudanças na sinalização. O objetivo é dar fluidez e minimizar o risco de acidentes. Os detalhes na reportagem. Um trecho em que vários acidentes foram registrados. Dá uma olhada no movimento. Rua Maria Tereza Figueiredo com a rua Leonardo da Vinci. Bairro Interlagos. Vias que foram revitalizadas. Uma rotatória vai ser feita no cruzamento. Quem passa pelo local gostou de saber disso. Muito interessante, muito bom mesmo. Aqui o fluxo é bem, principalmente em horário de pico, né? É bem complicado aqui. Ah, facilita, né? Por causa que o vorte meia sempre dá trânsito, né? E uma que fica mais fácil pra nós também, né? Bem próximo daqui, ainda na rua Maria Tereza Figueiredo, mais uma rotatória será feita. E neste local, esquina com a Avenida Interlagos. A transitar já fez indicações para a Secretaria de Obras. O pedido é para a instalação de faixas elevadas. Para a rua Leonardo da Vinci, rua Chavantes e Avenida Papagaios. Ali a gente já registrou, mesmo após as revitalizações, já alguns acidentes, principalmente na Leonardo da Vinci com a Maria Tereza Figueiredo. Então a opção pela rotatória é que ela garante a fluidez, ela organiza bem o trânsito, trazendo ainda mais segurança que o semáforo. Pois para a rotatória o motorista tem que fazer a redução da velocidade para passar por ela ou mesmo fazer as conversões necessárias. Já o semáforo, a tendência é o motorista acelerar ainda mais para garantir o turbo verde. Então a gente acabou optando, nós optamos pelas rotatórias nesses dois locais para trazer maior segurança a esses cruzamentos. Na Arda 20, nós também já solicitamos à Secretaria de Obras a implantação de uma faixa elevada nas proximidades com a rua Sócrates, próximo ao cruzamento com a rua Sócrates. A Avenida Gralha Azul, no Guarujá, também vai receber melhorias. Mais um redutor de velocidade vai ser instalado. O asfalto é novo e lombadas já foram feitas em pontos da via. Porém, é preciso intensificar esse tipo de sinalização. As alterações irão ocorrer na região sul de Cascavel, no cruzamento da Avenida Itália. Com a rua Áustria, no bairro Presidente, um semáforo vai ser instalado. O serviço deve ser executado em até 20 dias. Na Gralha Azul, nós também fizemos essa avaliação. Então, também já solicitamos à Secretaria de Obras a implantação de uma lombada na Gralha Azul. Mesmo após a revitalização, em um ponto da Gralha Azul já havia continuado a lombada. Nós fizemos a avaliação e optamos pela instalação de mais um na próxima ao cruzamento com a rua das Camelhas. Até porque também tem uma escola no local que também acaba atraindo o público, também para gerar maior segurança para os pais e alunos desse local. E na Itália, com a rua Áustria, nós verificamos que, principalmente com a obra, agora com a obra do Trevo Cataratas, haverá uma tendência de aumento de movimento para aquela região. Segundo a Transitar, todas as obras devem ser executadas nos próximos 30 dias.